Olá estudantes do nono ano, neste vídeo vamos falar sobre período composto por coordenação. Começando sobre felicidade, conversando sobre felicidade. Você é feliz com pouco? Você se considera uma pessoa satisfeita com o que tem e feliz? Temos aqui sete dicas para ser um pouco mais feliz. Primeira, admire a natureza. Segunda, faça coisas que te deixam suado. Terceira, encontre seus amigos de verdade. Quarta, leia livros que te fazem viajar. Quinta, aprenda a cozinhar seu prato preferido. Seis, ouça mais música e cante junto. Sete, diariamente dê abraços de urso. Então temos algumas dicas que falam a respeito de ser feliz com pouca coisa. E a respeito dessa temática felicidade, temos uma tira. O personagem diz, eu odeio esse avião. Nada encaixou direito. As instruções estavam incompreensíveis. Os decalques rasgaram. A tinta derramou e tem cola para todo lado. Que desastre. Seis dólares jogados no lixo. Não consigo me lembrar de outra tarde tão chata. Que perda de tempo. Hobby idiota. Claro que com prática que tivemos, com a prática que tivemos, nós nos sairíamos muito melhor em outro aeromodelo. Vamos comprar uma daquelas caravelas cheias de cabos. Então, o que cada palavra ou então cada expressão menciona a respeito desses personagens? Temos o Calvin. Então a expressão dele no primeiro quadrinho revela que ele está triste. Nós conseguimos confirmar isso através da sua fala. Ele tentou montar um brinquedo e deu algumas coisas, deram algumas coisas erradas, né? Do jeito que ele não esperava. As instruções ele não compreendeu, a cola espalhou e várias coisas assim. Mas ele repensou na situação e viu que ele adquiriu experiência e que aquele momento, ele teve um momento de entretenimento. Ele estava ali fazendo um hobby e não era tão ruim assim, porque ele conseguiu ver que no próximo, se ele comprasse um outro junto com o seu colega, ele se sairia melhor. Ele conseguiria fazer de uma forma melhor, porque ele já tinha a experiência. Trabalhando com algumas frases que nós encontramos nessa tira. Nada encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. Nós temos aqui um período composto. Ele tem cinco orações, porque nós temos cinco verbos, cinco ocorrências de verbos. Temos o encaixou, o estavam, o rasgaram, o derramou e o tem. Cinco orações, cinco verbos, período composto. Repare que na última oração, ela apresenta a conjunção E, que dá uma adição de ideia, acrescenta algo. As outras, nós temos vírgulas. Isso indica que, quando eu tenho a separação por vírgula e não há conjunção, minha oração coordenada é assindética. Essa última, que nós temos a conjunção E, nós temos uma oração coordenada sindética, devido a essa conjunção. Período composto por coordenação é aquele constituído por orações coordenadas, que são aquelas que são independentes sintaticamente e não exercem função sintática em relação a outra oração. Elas podem ser divididas em assindética ou sintética, caso tenha ou não conjunção. Temos aqui alguns exemplos. O estudante leu o texto e respondeu o exercício. Ele saiu cedo, porém não chegou na hora. Siga o roteiro ou peça informações. Estão me esperando, portanto preciso ser rápido. Leve uma blusa, que lá faz frio. Repare que em azul, nós temos as coordenadas sintéticas, pois elas têm conjunções e cada conjunção está destacada. O E, uma conjunção aditiva. O porém, adversativa. O ou, alternativa. O portanto, conclusiva. E o que, explicativa. Temos outras conjunções que estabelecem essas ideias. No caso das aditivas, temos o nem e o mas também. As adversativas. O mas, o porém, o contudo e o todavia. As alternativas. O ou, ou ou, ou ora ora. Nas conclusivas. O logo, o pois, depois do verbo e o portanto. As explicativas. Temos o que, o porquê e o pois, antes do verbo. Repare que devido à conjunção encontrada na oração coordenada, acrescenta-se um nome. Então, se temos um E, a oração é coordenada sintética aditiva. Se temos o que, ela é coordenada sintética explicativa. Depende da conjunção que está presente fazendo a ligação com a oração anterior. Nesse vídeo, nós falamos sobre período composto por coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.